Hoje eu não vou te fazer um convite, hoje eu vou te dar uma ordem. Para de assistir esse vídeo agora e vai viver, meu amigo! Hoje eu quero falar pra você que curte viagem assim como eu, que curte estar em diferentes ambientes, ou pra você que às vezes acha aquela desculpa, ah, viajar é caro, não tenho tempo, não tenho grana pra viajar. Por que eu tô falando de viagem? Você sabe que eu adoro viagem, eu viajo bastante, seja a trabalho ou mesmo a lazer. E mesmo com as vezes que eu viajo a lazer, por exemplo, pra pescar, eu adoro pescar, e eu sempre aprendo muito com os lugares onde eu vou. Eu sempre trago diferentes ideias, diferentes histórias pra contar. E o que é a vida se não é a gente criar boas histórias pra contar pros nossos amigos? Tu já imaginou quais são as histórias que tu tá criando hoje pra contar pras pessoas? Quais são, o que tu tá vivendo hoje que tu pode contar pros amigos? Eu não me lembro de nenhuma boa história que eu trago aqui do meu ambiente de trabalho. E eu vou sentar com os amigos pra tomar uma cerveja e vou dizer Cara, teve aquele dia que eu tava sentado no meu escritório e foi muito legal, eu fiz uma coisa... Cara, ninguém lembra disso. E mesmo tu contar uma história dessa, os caras vão te olhar e vão dizer Puta, que papo chato, velho. Entende? Tu não cria história na tua rotina. Tu não cria história quando tu tá agindo no automatismo. O robô não cria história, meu amigo. Então para de ser robô. A gente tem que viver. A gente tem que se dar oportunidade de vivenciar coisas diferentes. E por que eu tô dizendo isso pra vocês? Porque mesmo pra aprender alguma coisa, vocês imaginem uma informação muito importante, uma informação realmente relevante pra vocês e que vocês vão receber essa informação no meio de um monte de informação sentado numa sala de aula comum, onde a gente tá acostumado lá, um sentadinho numa mesa atrás do outro. Qual é a chance dessa informação ocupar um espaço privilegiado na memória de vocês? É mínima. Mas essa informação, tu imagina que tu recebeu essa mesma informação num ambiente completamente diferente da tua sala de aula. Imagina durante uma exposição de arte, tu imagina numa visita ao planetário com a tua galera. Com certeza a tua memória vai estar com as portas muito mais abertas pra receber e reter essa informação. Então é isso. O terceiro professor, a gente conhece o primeiro, que é a nossa família, onde a gente aprende muitas coisas à base da pessoa que a gente é. O segundo professor é aquele professor formal da escola, que vai nos passar informações. E hoje, mais do que nunca, o professor não pode ser mais um passador de conteúdo. Ele tem que ser alguém que passa outras coisas, que passa experiência, que passa estímulo pra que a gente realmente queira ir buscar conteúdo. E aí entra o terceiro professor. Anota aí. É o ambiente. O ambiente é o terceiro professor. A gente aprende nos diferentes lugares aonde a gente está. Se eu pegar um livro, eu adoro ler, vocês sabem disso, se eu ler um livro na minha casa, eu tenho uma chance de aprender algo com ele. Com certeza. Agora, se eu pegar a informação desse livro e eu usar ela, ou eu for pra um lugar onde eu receba essa informação da fonte, eu tenho muito mais chance que isso que eu li se transforme realmente numa informação relevante pra mim, que isso fique gravado na minha memória e que eu possa, então, compartilhar isso com as outras pessoas. Quando eu leio sobre empreendedorismo, é uma coisa. Agora, quando eu escuto alguém contando um case de empreendedorismo, e isso é uma excelente maneira de prender a nossa audiência, a atenção, é contar boas histórias. Então vocês pegam, às vezes, um professor catedrático, e se vocês são professores, prestem atenção, não passa só conteúdo, não conta o conteúdo frio. Cria uma história, cria um ambiente pra passar aquela informação. Tem muito mais chance pra que os seus alunos captem e retenham essa informação. A vida de hoje é isso. A gente tem que criar um ambiente. Então, se você é professor, se você passa conteúdo, cria um ambiente. E se tu tá em busca de informação, tu tá em busca de crescer como ser humano, procura ambientes diversos pra te aprender. A gente tem que sair da sala de aula, a gente tem que sair do nosso escritório. Por isso que eu disse pra vocês, parem de ver esse vídeo agora e vão viver. Criem histórias. Que histórias que vocês querem contar aos 80 anos? E eu quero que vocês compartilhem aqui embaixo, nos comentários, com a gente, quais são as histórias que vocês querem contar. O que esse vídeo estimulou vocês a nos contar de histórias, de coisas que realmente vão ficar pra memória de vocês.